e agora que vão começar as acusações a minha pessoa depois que comecei a denunciar sacrifício humano da esquerda satânica eu tenho todas as relações vou comprovar hoje no meu canal do youtube é isso opa 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 mas que que é isso pessoal o cara aí chamado vicky vanilla diz em alto e bom som que a esquerda é satânica e faz sacrifícios nada humanos se é que você me entende né porque falar uma coisa dessas não é pra qualquer um não é mesmo mas talvez agora vocês possam entender do porquê que a gente aqui da direita apoiador de bolsonaro falava não vota no lula não vota no ladrão não deixe o ladrão voltar a roubar de novo mas vocês votaram nele e ainda de quebra entregar a chave do cofre do meu do seu do nosso dinheiro não é mesmo e tá aí o que faz um governo de esquerda como a gente pôde ver que aconteceu agora no rio grande do sul tanto descaso tanto atraso tanta falta de sensibilidade falta de empatia falta de respeito de amor de solidariedade de um governo para com seu povo não é à toa que choveu denúncias pessoas contra esse governo de todo canto quiseram ainda nos intimidar a todo o custo com seu ministro paulo pimenta dizendo que aprender quem falasse mal do governo dizendo que era fake news usou a sua maior rede de propagandista e de desinformação governamental a globo lixo para acusar quem fazia as denúncias dizendo que eram fake news mas tá aí no final se provaram verdadeiras as denúncias tanto que estão levando até o processo no lombo por não se retratar nem com pablo marçal é isso aí pablo pau neles mas isso é o que um governo de esquerda faz onde na maior catástrofe sofrida pelo rio grande do sul praticamente só a população ajuda vejam só nessa nova reportagem do spt atual só a população que tá ajudando né não tem nenhum governante aqui para o nosso lugar só a população tá aí mais uma vez estamos aqui desmascarando de vez esse governo podre e a sua mídia globo lixo e eles sim vivem de fazer fake news mas claro que o governo fez e está fazendo alguma coisa né mas verdade seja dita só depois que as denúncias relatadas pelas mídias sociais da qual o governo ea sua propagandista globo lixo queriam nos calar de ter essa voz escancarar a verdade e eles apareceram mas graças a deus vencemos mais uma vez essa briga onde os parlamentares de direito não deixaram que essa pl da censura fosse aprovada senão todos nós aqui que denunciamos segundo desgoverno que está aí iríamos ser calados praticamente fora outras coisas mais né onde íamos ficar a crivo ainda da ansine uma porcaria de agência do governo que ainda iria tributar todas as plataformas de streaming exceto a globo lixo né com a sua globo play é claro né quanta democracia não é verdade mesmo mas é isso que acontece quando somos governados por um governo de esquerda onde querem tirar proveito até mesmo das tragédias como a do rio grande do sul para tentar se aproveitar quando todos estão distraídos como rio grande do sul na calada na noite querendo aprovar uma medida que tira a nossa liberdade de expressão onde se aprovada não poderíamos denunciar os absurdos que vimos durante essa tragédia que irei lhes mostrar aqui como as cobranças de notas fiscais em produtos para doações até sobrepeso dos caminhões em mercadorias de doação que o pablo marçal muitos outros como nós aqui denunciamos é que é uma verdadeira covardia para com o povo do rio grande do sul que passou frio fome sede não tinha sequer onde dormir aí vem o governo e manda voltar as doações é inacreditável mas é isso que acontece quando o povo tem um governo vingativo inescrupuloso e cruel que não está nem aí para o seu povo tanto que na bíblia já dizia quando os justos governam o povo se alegra mas quando um ímpio domina o povo geme e bota gemido nisso e esse é o vídeo de hoje onde eu vou aqui descer a lenha nesse governo inescrupuloso provando que esse governo não está nem aí para o povo brasileiro e o que ele quer é só o poder e mais poder né não é à toa que o seu vanila disse aí os caras da esquerda são satânicos e por isso mesmo eu vou lhes mostrar até o final desse vídeo como se originou essa tragédia como essa tragédia foi verdadeiramente um sacrifício como fala o seu vanila então essa foi só uma introdução aqui para o que vem a seguir fiquem comigo até o final se você já gostou dessa introdução não deixe dar o seu like para engajar mais ainda esse vídeo se inscreva aqui no canal e para fortalecer nós que somos da direita e me ajude a compartilhar esse vídeo para que possamos abrir a mente e os olhos das pessoas que ainda se encontram cegas acreditando em um pinguço ladrão e toda sua corja de quadrilheiros da pior espécie que essa esquerda podre e nefasta que temos pela frente que enfrentar e vencê-los não é com toda a força coragem e a união né por isso eu peço que compartilhe esse vídeo que é a união de todas as pessoas de bem do nosso amado brasil pois bem eu sou sandro sabaghi sem medo da verdade em luta pela nossa liberdade o governo do seu lula mais uma vez atrapalha em vez de ajudar né como no caso dos parlamentares que remanejaram as suas emendas para enviarem ao rio grande do sul veja só o que aconteceu nós deputados destinamos 99 por cento das nossas emendas para os nossos estados essa exceção poderia para fazer com que o dinheiro que eu ia destinar para goiás por exemplo pudesse ser enviado rio grande do sul o ministério da fazenda agora falando que não que não vai poder que eles vão ver uma outra possibilidade pelo amor de deus inventando desculpas de burocracia para impedir que deputados o pl já tinha juntado mais de 50 milhões de reais para enviar para o rio grande do sul e agora ele vem com esse papo que não tem jeito mais isso é perverso isso é um escândalo pois é mais um escândalo deste governo inescrupuloso que quer mais é que o povo do sul se lasque mesmo né em meio às águas se você é de esquerda ou direita não importa o que importa eles ferrar mesmo com quem tá aí na região mas calma que tem mais né porque o governo satânico é assim como para buscar doações em portugal é contraproducente diz a fábio mas levar doações com o avião da fábio até a faixa de gaza isso não tem nem o que discutir não é mesmo é pra já mas graças a deus que nós temos o pablo marçal para mandar o seu lula buscar um avião da fábio as doações lá de portugal e vocês ficam acusando o cara aí de querer aparecer pois que apareça né e que apareça mais gente assim para botar na linha tanto essa mídia podre e vendida com esse governo criminoso e ladrão porque no final das contas ele foi atendido e o que importa é isso pessoas de bem como ele traga um resultado como foi que fez desde quando começou essa tragédia no rio grande do sul mas como o vídeo é para falar de pessoas do mal e não do bem ou seja dos esquerdistas aí satanista não tem como eu deixar de falar do careca da toga né que derrubou a norma do cfm que impedia de uma bebês depois de 22 semanas no ventre das mães quer dizer você quer algo mais saco do que isso então eu vou te mostrar olha só me diz só uma coisa como é que lugares imensos como as imagens mostram podem ter ficado tão inundadas assim por gotas de chuvas é isso mesmo por uma trovada uma tempestade e o mais intrigante de tudo isso é é que não foi nenhum furacão que passou o sul mas mesmo assim essa chuva devastou muito mais que o furacão catrina atingindo 3.800 quilômetros desabrigou 618 mil pessoas agora pergunta que fica e não quer calar é a seguinte aonde estão esses desabrigados será que após as águas baixarem nós veremos tá insuportável ficar aqui na água pessoal o cheiro começou a ficar muito forte porque a água começou a baixar e ela abaixando começou a mostrar a porta e janela das casas e as pessoas que não conseguiram sair a tempo da enchente tá começando a cheirar mal o cheiro de decomposição dos corpos tá muito forte então os bombeiros já começaram a entrar na água para retirar corpos o que sobrou realmente com um cemitério ao céu aberto pois é agora a pergunta que não quer calar mesmo é essa que está agora no depoimento desse cara pronto subi aqui mano era só um garoão era só uma garoa fina mano não era chuva de pedra não tava não era um tsunami 5 horas da tarde não tinha água nenhuma tava lindo deixa eu virar aqui pra vocês verem quando deu 10 horas da noite a água ultrapassou o meu açude e quando foi 5 horas da manhã mano quando foi 5 horas da manhã essa minha casinha aqui como eu gravei no vídeo antes 6 ela tem quase 6 metros de altura quando deu 5 horas da manhã faltava um palmo assim aberto um palmo assim aberto ó pra chegar aqui no assoalho da minha casinha da árvore que eu fiz aqui nesse eucalipto ó cobriu tudo isso aqui ó 5 horas da manhã tava tudo isso aqui debaixo d'água e eu correndo lá pra cima do cerro né e aí vocês viram meus vídeos quem autorizou mano abrir as comportas 5 comportas as 5 comportas ao mesmo tempo gente claro bingo matei a charada vocês não vão ver isso aí pois é mas agora vocês vão ver uma imagem dessas porcarias aí abertas meu pai do céu meu pai do céu digo eu viu imbecil imbecil que participou dessa tragédia como pode ter gente que faz um absurdo desses só pra não perder o emprego ou talvez sei lá o porquê né porque é ruim mesmo né não tem sequer coração deve ser mas se tem uma lição que fica para todos nós brasileiros é de que quando os governantes são maus o povo não só geme mas morre também se você gostou desse vídeo não deixe dar o seu like agora se inscrever aqui no canal compartilha o máximo para que todos possam ser libertos dessa ideologia satânica e assim o brasil possa ficar livre de todo esse mal que assola o nosso país um beijo no coração todos vocês fiquem com deus e deus nos abençoe nos guarde nos proteja e nos livre de todo o mal e a gente se vê no próximo vídeo e aí